Fui à fonte beber água Achei o raminho verde Quem o perdeu tinha amores Quem o perdeu tinha amores Quem o achou tinha sede Dá-me um mangotinho de água Sem quem o achou correr Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de a ver Alguma gota de a ver Quero molhar a garganta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Desejava, desejava Ninguém sabe o meu desejo Desejava, linda raza Desejava, linda raza E no mundo dar um beijo Dá-me um mangotinho de água Pensa em meu ancho Correr Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de a ver Quero olhar a garganta Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Quero cantar como a rola